Opa galera beleza? Eu tava aqui bem de boa Jogando meu fortnite Achei boneco de nervo Trollar rapaziada Botando aqui, botando aqui, aqui Vou abrir aqui Abrir aqui, olha o que eu achei A nova granada Eu tava mais mal Achei a nova granada Mas Nem tá acontecendo Nem tá acontecendo Opa rapaziada agora Um boneco de nervo E pra granada Achei não tem chovendo pra Achei não tem chovendo pra Achei não tem chovendo Ai meu Deus do céu Se essa ele não tem Achei não tem Não tem boas né mas Dá pro gasto Achei não tem 마음에 da Achei não tem Opa Deus para melhor Opa Achei não tem Achei não tem ai meu deus do céu, 12 devido galera, provavelmente não vai dar então eu vou atacar essa granada agora vamos ver o que vai acontecer eu vou repetir galera, granada que vai ser aqui eu fico muito bem rapidinho eu fico rapidinho que eu não saquei de nada deixa eu ir na chão não que eu vim pra testar aqui a matadura agora sim vai dar baia, agora eu vou jogar tudo eu não vou jogar nada mas vamos lá eu vou rapidinho aqui a matadura vim tá galera aqui a matadura aqui rapidinho eu vou deixar esse baia aqui ai galera vamos ver o titulo do video vamos ver se é descendo a granada de gel ah descendo a nossa granada nossa vai ver madeira fazendo nada vai ver granada vem 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 não 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 foda essa Deixa nos comentários se alguém sabe o que que é na atualização que eu tava vendo lá no Flexpower Eu entendi aqui, o rei do gelo vai ser descongelado Não, o rei do fogo vai ser descongelado, assim, coisa do tipo Mas daí eu entrei aqui no Fortnite Eu não pude entrar porque eu tava atualizando Então se eu puder atualizar, eu entrei na catinha aqui, ó Ali, que já tá lá dentro da save Daí eu não sabia que ele ia dar nada Deixa nos comentários se você sabe o horário, se vai ser alguma coisa Não sei, eu quero entrar na catinha Pra ver se já é alguma coisa Mas vamos aí ver se chama alguém A tela com nervosita na cabeça Provavelmente eu vou morrer E aí, aquela confissão Onde é que tem um carinho, né? Que dia de jogo Onde é que tem um carinho? Morrer Vamos procurar um carinho aqui pra matar Aí, olha Olha Sabia, velho Chupa, lixo What the fuck Meu Deus Meu Deus Que bala Que bala Que bala Que bala Que bala Que bala Que balinha Que balinha Ô meu Deus do céu Que balinha foi isso? Meu Deus Deixa eu organizar uma lute direito aqui Gente do céu Gente do céu Que bala Que bala foi isso? Que bala foi isso? Vou levar Então vou levar isso aqui Vou levar esse aqui Vou levar esse aqui Uma pezinha Vou levar essa pezinha Vou levar essa pezinha A pezinha Vamos jogar A nossa lute, gato Assim, assim, assim Não Aham E aí Ah, não pode ser da minha A gente vai ter que ir Oh, tá ali Vamos ver o que está aqui Aqui está Oh, não tem que ir Isto é muito mais Estou muito mais de perto Aham, gente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.